Música Da Feira TV, o secretário de formação na web na capital do estado, acompanhando a plenária da pré-candidatura da deputada estadual, Rosemberg Pinto. Com a gente aqui, delegado nacional do PT. Chico, fala pra gente desse grande momento hoje, a pré-candidatura de Rosemberg Pinto. Primeiro, bom dia, boa tarde, ou boa noite pra quem for assistir, dependendo do horário, a todos e todas. Pra nós, do Partido dos Trabalhadores, é um orgulho imenso, um evento desse bonito, amplo, bastante representado, que tá aqui. Todos os territórios de identidade da Bahia estão representados, todas as regiões da Bahia, todos os segmentos estão aqui representados, mulheres quilombolas, indígenas. O deputado Rosemberg Pinto é um companheiro valoroso, um homem de luta, um homem que veio da história do povo, um homem que foi motorista de táxi, tá certo? Que foi aluno de escola pública e aí galgou, via concurso público, um espaço na Petrobras e depois veio junto com o Partido dos Trabalhadores consolidando essa luta de massa, de povo, representando muito bem o Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, inclusive com um estufo de um homem sereno, agregador, articulador, que nós temos muito orgulho de ter o deputado Rosemberg Pinto como nosso deputado e essa decisão e determinação dele de ser pré-candidato para ser apresentado na nossa convenção do dia 27, Provavelmente consolidando mais essa candidatura e juntos possamos continuar construindo esse mandato, que é um mandato popular, um mandato de interesse do Partido dos Trabalhadores e interesse da sociedade civil. Então, assim, é um companheiro que merece todos os esforços que forem possíveis de cada um num momento como esse para manter esse mandato na Assembleia Legislativa. Isso é importante para o partido e é importante para o povo, para aqueles que mais precisam, porque é uma defesa de um projeto. Nós não estamos aqui defendendo apenas o homem Rosemberg Pinto, nós estamos defendendo um deputado que está lá a serviço de um partido que tem sua representação no seio do povo. Também como delegado do partido, Chico, eu acredito que você tenha participado das discussões para a chapa de Rui Costa a governador do Estado. Como você vê também a chapa de Rui Costa para o futuro governador do Estado em processo de campanha, processo eleitoral? Olha, o Partido dos Trabalhadores é um partido plural. No primeiro momento, nós tínhamos quatro pré-candidaturas e nós fomos amadurecendo, evoluindo. O nome do companheiro Rui Costa surgiu como nome de consenso. É um homem preparado, muito preparado, é um companheiro capaz de sentar, de bate-pronto e conversar com qualquer cidadão, com qualquer autoridade, sobre todas as políticas públicas e execução do governo do Estado, do governo federal, em cada prefeitura, em cada local dessa Bahia. É um homem que conhece estritamente cada uma dessas coisas. Então, é um companheiro que agrega muito. E é um companheiro que, antes de ser chefe da Casa Civil e de ser deputado federal, foi o companheiro que foi definido, para ser no primeiro mandato do governo Wagner, o secretário de Relações Institucionais. Ou seja, foi quem dialogou com todos os segmentos e com todos os partidos, com todos os prefeitos. É um homem extremamente capacitado e preparado para conduzir esse nosso processo. Apesar de nós estarmos ainda em fase de pré-candidatura, porque ele hoje ainda ocupa o cargo de deputado federal, afastou-se do cargo de secretário por imposição da lei, está ocupando, está... Essa candidatura certamente vai ser consolidada, consensuada. E a chapa, foi a chapa que nós conseguimos montar com parceiros que têm se mostrado leais ao projeto. Nós temos aqui, ninguém pode questionar a ação e a atuação do nosso candidato a senador agora, mas nosso vice-governador, Arthur Alencar, é um homem que veio para o governo e mostrou que é um homem leal e capaz. Inclusive, já foi governador do Estado, mesmo tendo sido por um ano, mas foi governador do Estado, um homem, um político experimentado, tarimbado, e que também muito bem articulado com várias prefeituras do Estado. O João Leão é a representação de um partido forte, expressivo no Estado e no país, que está na base de apoio da presidenta Dilma e está na base de apoio do governo Wagner e que vai também fazer um bom trabalho. Então, nós temos uma chapa forte, robusta. O que nós precisamos agora é ir para a rua, esperar o momento correto da eleição, e ir para os braços do povo e mostrar o nosso projeto, que inclusive, de forma inédita no país, está sendo construído um programa de governo participativo, incluindo todos os segmentos da sociedade, nas discussões, nas propostas, todas as camadas, não ficou um território sem ter sido visitado, na fase de ida e na fase de volta. Então, nós estamos fazendo o que nós, coerentemente, sempre pregamos. Governar para o povo, dessa vez agora, apresentando à sociedade baiana um projeto de governo, um programa de governo construído pelas bases. Então, na sua análise, Chico, o governo Wagner, a presidente Dilma, o governo do PT, tem sido aprovado em massa? Olha, primeiro, fazer só uma retificação. É um governo que não é um governo do PT. É um governo de uma coligação, de uma aliança partidária ampla, conduzido pelo PT. O PT está na cabeça conduzindo, mas é um governo colegiado. É um governo também aqui na Bahia do PP, do PDT, está certo? Nós temos aqui o PSD, um partido forte, robusto, e tantos outros partidos que vêm com a gente e que ajudaram a construir desde o início esse projeto. Alguns resolveram tentar a carreira solo, o que é legítimo. Nós não vamos ficar aqui transformando em inimigo quem foi aliado outrora, porque a política tem uma dinâmica. Pode ser que lá na frente, quem hoje está em um palanque fazendo carreira solo, venha com a gente. Isso é positivo. E é salutar para a democracia, que todo mundo, a democracia é isso, é o direito de cada um buscar os seus passos. O que a gente não pode é demonizar quem estava com a gente e saiu, e nem muito menos ser demonizado. Porque uma hora ou outra nós vamos estar juntos. Porque quem tem coerência vai pensar no povo. Até quem está na oposição, quem hoje critica, porque está criticando, porque o momento é de, às vezes, jogar para a torcida para arrecadar voto, na hora do vamos ver, que chegar lá na assembleia, quando chegarem os programas que foram construídos pelo povo, alguns deles vão acabar votando com a gente. Como sempre foi na história do Brasil e na história da democracia. porque quando você faz um trabalho sério, como o governador Bayern está fazendo, como o Bui vai fazer, até o cara que é a oposição, ele se sente constrangido, ele não vai dizer assim, eu vou votar para prejudicar o povo, ele não vai fazer isso. E depois ele vai ter que se explicar. Então nós estamos tranquilos, porque quem decide a eleição é o povo. E o povo sabe que nós fizemos, dentro do que foi possível, o melhor para dar poderes ao povo, para mudar. Foram 40 milhões de pessoas que tiveram essa mobilidade social, que saíram da extrema pobreza no Brasil. E essas pessoas vão reconhecer que antes na história da República, ninguém tinha pensado neles. Muito obrigado, Chico, pelas entrevistas. Pronto. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estou à disposição toda vez que a TV Tapera me convidar e me convocar para discutir, seja qual for o tema. Se eu tiver conhecimento, estarei à disposição. Podem contar comigo e torço para que vocês consigam manter-se firmes e fortes e que os patrocinadores possam ser generosos com vocês. Muito obrigado. Obrigada. 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 Tchau, tchau.